Terminal cheio, cenas de uma vida que vai voltando ao normal após dois anos de pandemia. A dona Elza é passadeira e no momento mais crítico da Covid-19, quase nem saía de casa. Agora volta à rotina. Aumentou demais, aumentou pessoas demais e os ônibus estão poucos. Assim como ela, outras centenas de passageiros retornaram ao transporte coletivo. Realmente nós temos um aumento de demanda, nós fizemos um comparativo aí, olhando o março do ano passado com o março deste ano, e o volume de passageiros aumentou bastante. Então o que nós temos feito? Nós incluímos aí nesses horários de pico mais de 1.100 viagens para poder exatamente atender essa demanda que está crescente. A Gabriela usava carro, mas com o aumento do combustível acabou optando pelo ônibus. Só para fim de semana mesmo com a família, para trabalhar, é ônibus mesmo. Que compensa mais? Compensa mais. Para o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, o número de passageiros deve aumentar mais ainda com a implantação do bilhete único. Nós estamos trabalhando também com um bilhete único, que dê mais liberdade para o nosso usuário. Que ele pode, de acordo com a utilização do bilhete único, por duas horas e meia, escolher o trajeto que ele quer. Então ele não precisa ir para dentro de um terminal para poder pegar um ônibus. Ele pode pegar esse ônibus em qualquer local da cidade. Então também isso é um outro benefício imediato e começa dia 2 de abril. Mesmo com o aumento e também com o fim de algumas restrições, como a retirada do uso da máscara em locais abertos, as pessoas, na grande maioria, continuam usando o acessório de proteção dentro dos terminais. Até porque no transporte coletivo o uso é obrigatório. O Marcos, que também volta a andar de ônibus porque as aulas da faculdade que ele estuda voltaram a ser presenciais. O pessoal está muito inseguro ainda. Afinal, foi dois anos de pandemia. A boa notícia para o passageiro do transporte coletivo de Goiânia é que este ano não terá aumento na passagem. Para este ano não existe nenhuma previsão de reajuste. Na verdade, a tarifa vai ficar congelada. Isso também é uma condição que só está sendo possível exatamente pela participação dos entes federativos, ou seja, do governo do estado, da prefeitura de Goiânia e demais prefeituras, que estão fazendo exatamente essa participação dentro do transporte coletivo. ou seja, do governo do Axisketはい PROFIŽ têm feito com o lago do porto 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 de julio. E aí